E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje, mais uma tier list que a gente vai aqui categorizar os animes shonen. Aqueles que são bons, aqueles que não são tanto assim, os que são maravilhosos, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Bom, e a Black Friday da Alura finalmente chegou. A Alura traz seus mais de 1.300 cursos que vem mudando a vida de muitas pessoas. Pessoas que estudaram programação, estudaram ciência de dados, marketing digital e por aí vai. E semana passada eu disse para vocês não se matricularem ainda na Alura. E é por conta... por conta de agora. Do dia 22 ao dia 26 de novembro está acontecendo a maior promoção da história da Alura. Não são 5% de desconto, nem mesmo 10%. São 25% de desconto na matrícula. É uma promoção que talvez nunca mais aconteça. Então aproveite mais do que nunca. Porque se já valia muito a pena antes, agora então nem se fala. O link está aqui embaixo na descrição, então vai lá. Bom, vamos começar aqui direto, né? Eu peguei, eu separei essa tier listezinha aqui. Temos vários e vários animes, todos na categoria de anime shonen. Também conhecido como anime shonen de porrada. Que são aqui os negócios de murro, né? Poderzinho, coisa destruidora, essas coisas aí que a gente gosta. E já adianto para vocês que eu acho, sinceramente, que vai ficar tudo lá para cima. Porque eu gosto bastante dessas coisas. Mas vamos lá, temos as categorias de sempre. SS, que é um anime de outro mundo, uma coisa inacreditável. S, que é um anime brabíssimo. Aquele que é assim, nossa, assustador, né? Só para deixar bem claro. O SS é aquele que entra poucos. Porque ele além de ter que ser muito bom, tem que ser simplesmente histórico de um nível... Tem que ser uma coisa... Embaixo temos A, bom. Depois B, que é o médio. Um C, que é um fraco. E um D, que é um lixo. Basicamente são essas as classificações que temos aqui para o vídeo de hoje. Vamos começar pela letra A. A O no Exorcist. A O no Exorcist, estou considerando para esse momento aqui, exclusivamente, a primeira temporada do anime. Eu não assisti os remakes depois que fizeram. Fizeram os remakes, continuando o arco de Kyoto, arco de não sei o que lá. Eu já li isso no mangá. No mangá é bem bom. Mas exclusivamente, primeira temporada do anime... Fraco. Dizer que é um lixo... Lixo eu acho que é muito forte. Porque ele tem o primeiro episódio ali, o começo muito bom. Toda a base do universo é interessante. Não é uma coisa que é se descartar. Então, Czinho. Fraco. Mas tem coisas legais. Triste. Porém fraco. Próximo, vamos aqui para quem? Meu Deus do céu. Para quem? 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 Você. Death Note. Death Note é um anime bem bom. É um anime que tem bastante coisa. Tem uns personagens legais. Tem uma desconstrução de mundo. Tem um... Toda a produção é assustadora. Mente boa. Eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida quando... Pensa, Gustavo. Pensa. Lembra da tria? Hi-ho. Pum. Pipo, 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 pipo. Hi-ho. Acho que Death Note dá pra deixar no brabíssimo. É um anime muito bom. É uma coisa que... Será, Gustavo? Em outros momentos você colocaria no bom. Mas agora, nesse exato momento, você está sendo influenciado pelo... Hi-ho. Pim, pum, pim, pum. Deixa aqui. Deixa aqui. Próximo. Vamos para... Vamos ver. Quem que a gente tem aqui? Boku no Hero Academia. Mas Hero Academia é uma coisa que é subestimada. Já comentei recentemente que eu acho que... Por alguma razão as pessoas começaram a não acreditar tanto assim em Boku no Hero. E eu acho que continua muito bom. A última temporada teve umas quedinhas ali, outra ali, o episódio meio mais ou menos. Os caras estavam fazendo filme, se preocuparam com outras coisas. Mas, né? Esse tipo de coisa que acontece em animes longos. Agora, considerando toda a jornada... Pô, Midoriya, os vilões interessantíssimos, as discussões, os personagens. Cara... Eu tô na dúvida, eu tô na dúvida, eu tô na dúvida. Vamos... Vamos deixar aqui. Vamos deixar com bom. Qualquer coisa, a gente revê isso aqui depois. Vou deixar por aqui, porque é uma posição boa, é uma posição boa. Próximo. Só tem coisa boa. Eu tô tentando deixar, não, eu vou falar aqui de uma coisa, mas não, só tem coisa boa. Vamos para o One Punch Man. O One Punch Man está aqui. O One Punch Man é shonen? De qualquer forma, está nessa tier list aqui. Vamos julgá-lo como um. Cara, o One Punch Man não tem muito que... Ah, calma, tem sim. A primeira temporada é extremamente foda. A segunda temporada é fraca pra lixo. E a gente tem duas temporadas só. Só que a gente não pode desconsiderar o universo, etc. Cara, se fosse exclusivamente a primeira temporada só, ficaria aqui sem dúvida. E olha que pendendo pra cima. Agora, como a gente tem a segunda temporada, cara, a gente olhar assim o pacotinho que a gente tem por enquanto. Que a primeira e segunda, né, a gente não tem toda a obra completa. Ah, não, a primeira temporada é muito mais boa do que a segunda é ruim. Então a gente vai deixar aqui no bom. Mas, novamente, é aquela coisa que, assim, por nível de produção da segunda, por nível de... Nível técnico da segunda. Está aqui. Senão, sem sobredúvida, estaria pra cima. Seguindo com... Vamos lá, vamos lá. Vamos de Fairytale. Fairytale é complicado. Fairytale é aquilo. Pô, um roteirinho. Taca-tã. Cenas de luta. Uma trilha sonora muito boa. E aí complica a situação. O que a gente faz com você, Fairytale? Não vou pensar na trilha sonora agora, porque senão você vai aqui pra cima. Se eu pensar no... Vai aqui pra cima. Não, para de pensar. Para, para, para. Instantaneamente. Para agora. Pare. Vamos pensar... Erza. Calça de capoeira. As luta. Nátis comendo raio. Médio. Médio. É, não. Médio. Justo. É melhor que isso aqui. Pior que o Bucunohiru. Show. 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 Seguindo, a gente vai pra quem? Vamos pra... Meu Deus do céu. Vamos pra... Tem outras coisas. Vamos pra... Kuroko. Kuroko tá aqui. É um Battle Shonen? É esporte. É Kuroko. Outrora, nesse canal, no vídeo que a gente já teve, o segundo ou terceiro vídeo do canal, que a gente falou só sobre Kuroko, foi dado o termo impecável, né? Pra falar dessa obra-prima, que é uma coisa absoluta. Mas... Ai, meu Deus do céu. Kuroko é bom. Kuroko é bom, sim. Kuroko é bom. Poxa, tem... Nossa, Kuroko é bom. Tem a... Nossa, a parte técnica é boa. O que ele se propõe a fazer, ele vai cumprindo, né? Não é um hipo, nem nada. Ele seria um bom médio, né? Ele seria um aqui no meio, mais ou menos. Mas vamos deixar por aqui. Vamos deixar por aqui. Por enquanto. Vamos ficar por aqui. Deixa por aí. Bom, já que a gente tá de esporte, vamos matar o outro anime de esporte que tem aqui, por alguma razão. Que esse aqui é mais shonen de porrada, né? Porque é literalmente de porrada. Eu nem vou falar tanta coisa. Só vou botar aqui no SS, nosso primeiro colocado. Que também é o primeiro passo. O nome do anime, né? Radime no hipo. E... Cara, hipo é especial. É desenvolvimento de personagem. É trilha sonora. É jornada de anime. É produção. Tudo, 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 tudo. Tá aqui pra marcar o gênero. Uma coisa que com certeza influencia todo mundo. De todo mundo que olha, vai fazer anime de esporte. Não, hipo existe. Olha só, tem aquela coisa. Tudo. Radime no hipo é... É tudo. E ó, é o seguinte. Já que a gente tá fazendo esse cheerlist aqui. Eu comentei no outra vez. Várias vezes aí a gente tá tendo uma situação que é o seguinte. Você gosta de vídeo de cheerlist? Muita gente gosta, né? Tem bastante view. As pessoas pedem mais. Então faz o seguinte. Comenta cheerlist nos comentários do vídeo. Só cheerlist. Não, não tô pedindo pra você. Não, me avisa nas redes sociais. Não, não, não. Dá trabalho, dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, né? Só comenta cheerlist. Vai ter um monte de gente aí. Se você quiser nem escrever, vai ter um monte de gente aí que já escreveu. Só copiar cheerlist. Copio, ó. Bota aí, cheerlist. E aí se você quiser ser mais específico, né? Quiser pedir algum tipo de cheerlist que a gente faça no futuro, a gente faça em breve. Aí você bota cheerlist e tal coisa que a gente volta a fazer. Mas só cheerlist aí já é o suficiente. Spama aí que a gente vai saber, né? Que tipo de coisa trazer aqui pra esse canal. Seguindo pra... Meu Deus, só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Vamos pra mais coisa boa então. Vamos pra mais coisa boa. Vamos pra One Piece. Eu me recuso falar tanto assim de One Piece. Acho que eu nem preciso justificar aqui. Eu acho que é uma posição justíssima. Por mais que dentro do anime a gente teve várias situações ali mais complicadas. Temporadas, né? Nível de produção. Agora, quando a gente já fala de nível de produção, a gente teve uma coisa que balanceou todas as outras temporadas que foram mais ou menos, né? Algumas temporadas que a gente teve mais ou menos por ali subiram o nível por conta de One Piece. Agora que é uma das produções mais inacreditáveis de anime 2021. Principalmente de um anime semanal que lançou durante o ano inteiríssimo. E tem aí as sequências mais icônicas que a gente viu esse ano. Ah, meu Deus do céu. Esse ano é um ano pra One Piece. Então ele tá aqui. Continua. Permanece no SS. Vai ter muita coisa aqui, viu? Tô achando que vai ter mais coisa aqui do que deveria até. Mas esses aqui eu não tiro. Não tiro de jeito nenhum. Seguindo, a gente vai pra Bleach. Vamos pra Bleach. Bleach que eu gosto mais do que ele é realmente bom, né? Ah, Guto, você gosta de Bleach? Brabíssimo. Guto, Bleach é bom? Complicado? Complicado. Bleach tem muitas coisas ali. Muitas coisas que foram abandonadas. Muitas coisas que ficaram pra trás. Mas num mundo, num mundo mais cético quanto a esperança de sorrisos, poderia até ficar num fraco. Mas vamos deixar ele aqui no médio. Vamos deixar no médio. E de próximo, vamos aqui pra uma duplinha. Pra uma duplinha que é Naurto e Naurto Shippuden. Naurto Shippuden. Eu vou botar no médio direto também. Junto com essa galera aqui. Eu acho que Naurto Shippuden sofre muito com uma nova direção, uma nova ideia ali de roteiro. Tanto do Kishimoto quanto a nível de produção. O Shippuden dá aquela decaída. Mas, né? Fica mais triste. A gente tem bastante coisa ali pelo meio que é lamentável. E a história não anda. Naurto Shippuden tem não sei quantos milhões de episódios. E poderia ter sido desenvolvido da maneira melhor. Que ele, por exemplo, fez em Naruto Clássico. Até o próprio estúdio fez isso melhor em Naruto Clássico. Ah, Naurto tem muito filler. Tem muito filler. Tem. Eu achei todos os fillers de Naruto Clássico sem saber que era filler. E não me importei. Porque as histórias eram boas. Agora, de Naruto Shippuden. Tem os dois. Filho é bom. O restante é... Você fala, meu Deus do céu. Tá começando o arco filler agora. Então, Naruto... Clássico? Não, Naruto Clássico é um bom. É um bom. Seguindo, a gente vai pra... Boruto tá aqui, né? Boruto é aquele limbo de coisas que eu, nesse momento, não sei jogar corretamente. Fãs de Boruto estão aqui acompanhando. Estão no aguardo de eu assistir o anime. Eu já falei que ia assistir. Quando lançou, eu assisti os primeiros, sei lá, 40 episódios. Agora tem muitos episódios. Agora tem 200 e tantos. Então, o que eu assisti não é o suficiente. Eu li bastante coisa do mangá. Das coisas mais recentes até. E tem coisa que vai. Tem coisa que vem. Cara, eu estou deixando isso aqui pelo espírito de que atualmente Boruto é do mesmo nível que Naruto Shippuden. Eu acho que Boruto tem potencial pra subir. Acho, acredito. Mas tudo que eu vi por enquanto, deixo por aqui. Um dia a gente pode até revisar essa ideia aqui. Tem potencial pra descer também. Mas por enquanto, vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui. Seguindo, vamos pra Gintama. Gintama é mais um que vai pertencer àquela escala de... É, eu sou... Eu sou... Eu sou complicado. Vai pertencer à escala de SS. Vai ter muito anime aqui. Gintama é... Ai, cara. Gintama é aquele famoso quem viveu sabe. É toda jornada. Piadas. O jeito. A sátira que é a existência de Gintama. O jeito que eles brincam com isso. O jeito que eles conseguem carregar toda a história em cima de sátira, em cima de piada. E depois desenvolver uma coisa por trás de toda a história dos personagens, etc. É incrível. É o único. Único. Por mais que muita gente tentou replicar, muita gente não conseguiu. Fica aqui que a gente tem várias tentativas de Gintama por aí. Bom, próximo. Vamos pra... Até que o ritmo é o Reborn. Reborn sofre com muitas coisas de produção. Reborn sofre com um tempo muito alongado. 204 episódios. Mas não é um anime... Eu não acho um anime ruim. Vamos botar no médio. Vamos botar no médio junto com a galerinha. Em outros momentos, meu coração colocaria até num bonzinho. Mas não. Vamos ser mais críticos. Vamos. Hoje, Guto crítico. Guto mais... Mais singelo. Vamos ser mais críticos aqui. Reborn fica no médio. Próximo. A gente vai pra... Hunter x Hunter. Botar no SS. Togashi. Roteiro. O jeito que ele desenvolve a história. O jeito que ele desenvolve os personagens. O jeito que ele desenvolve o design. O jeito que ele vai ligando as coisas. O jeito que ele consegue fazer os arcos que são cada um de um estilo e funcionam. E... Bom. É Hunter x Hunter. Referência. Mundo inteiro. Todo mundo deveria assistir. Acho que a gente nem questiona muito essa posição aqui. Próximo. A gente vai pra Yakusoku no Neverland. Esse aqui, se a gente for considerar o anime... Não. É injustiça? Não sei. Pensa, Gustavo. Primeira temporada. Primeira temporada é boa. Segunda temporada é um lixo. Se a gente for fazer a média. A média é um médio fraco. Sabe? Eu não acho nem que seja do nível de Boruto, por exemplo. Neverland total. Que inacreditável. Médio. Fica o médio aqui porque a primeira temporada é bem legal. A primeira temporada é bem legal. A gente não tem como tirar esse mérito do anime. E só considerar que ele é muito triste. Porque essa aqui, até a primeira é ruim. Então, ele tá aqui como fraco. E o Hakusoku, obra do Togashi. Referência. É uma coisa que ganhou o mundo também. Eu vou colocar ele em brabíssimo. Eu acho que ele é abaixo de Hunter x Hunter. Em vários níveis. Nível de roteiro mesmo. Personagem é até difícil porque Hunter x Hunter. Porque o Hakusoku, no caso, tem personagens muito excelentes. Mas... Outro. De outro mundo. É um anime que fala de um cara que não conheceu o outro mundo por querer. Mas fica aqui em brabíssimo. Ele não conheceu o outro mundo por querer. Então, a gente quis pra ele. Então, ele fica aqui. Fica aqui em brabíssimo. Próximo. Vamos pra... Nossa, meu Deus do céu. Cara, vamos pra Swither. Swither é aquela coisa que eu não lembro com tanta... Tanto afeto. Não é uma coisa que eu assisti que me impactou tanto a minha vida. Nem nada do tipo. Será? Não, não, não. Não, não. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa no médio. Deixa no médio. Próximo. Attack on Titan. É... Vamos considerar todas as temporadas de anime que a gente tem até agora. E completar o final com mangá. Vamos considerar que vai ter um nível de produção tão bom quanto sempre teve. Cara, Attack on Titan é complexo. É complexo. Porque ele tem muita coisa boa. Principalmente o anime. Construção de clima. Construção... A parte técnica eu nem preciso citar. Vocês já sabem. A animação é impecável. A trilha sonora. Mas ele consegue construir um clima. Consegue te deixar tenso. Consegue te prender com os mistérios. A conclusão das coisas é complicada. Assim, se a gente for considerar exclusivamente a bizarrice que acontece nos últimos capítulos do mangá. A gente pode até desclassificar ele aqui até como outra categoria aqui. Que é a categoria inominável. Esse divide posição. Tá. Eu falei que não ia ter miota. Esse aqui é médio bom. Bom médio. Vou fechar o olho. Vou fechar o olho. O que ficar ficou. O que ficar ficou. O que ficar ficou. O que ficar ficou. Ficou no bom? Eu tentei manipular. Eu vou deixar aqui bem claro pra vocês que eu tentei manipular o resultado. Eu tentei colocar ele pro médio. Mas o mundo quis que ele ficasse no bom. Vamos deixar ele aqui em cima por enquanto. Pelo menos. Fica aí, menino. Fica aí. Vamos pro próximo. Vamos pra Raikyuu. Raikyuu. Muito bom. Jornada. Incrível. Raikyuu. Ainda tinha. Eu, pessoalmente. Eu não acho que ele tem um brilho... Tá vendo? Já tá parecendo que eu não gosto. Tá parecendo que eu gosto. Eu adoro Raikyuu. Eu acho incrível. Mas... Sabe? Martes da história, assim. Só pode existir cinco animes no mundo. Raikyuu um deles? Não. Colocaria aí. É. Colocaria outros. Até outros animes de esportes, talvez. Se fosse, né? Com esses animes de esportes. Se for considerar esse tipo de... Mas... É. Não. Raikyuu não... Não. Raikyuu não... Historicamente não se torna One Piece. Ou se torna. Não sei. Considerando eu. Que só vi o anime. Não li o mangá. Deixa aqui em brabíssimo. Que é um anime brabíssimo. Todos os que estão... Estão de bom por acima. São recomendados. Altamente recomendados. Seguindo pro próximo. Vamos pra... Vamos pra Samurai... Cara, Samurai X ele tá aqui. Mas eu não vou jogar Samurai X não, viu? Samurai X vai ficar pro limbo. Porque eu não... Assim. De todos esses aqui. É o que eu tenho a memória mais incompleta. Não lembro o suficiente da história. Não lembro o suficiente de como é feito. Então vamos considerar aqui. Que ele está em uma classificação dos nossos corações. Apaga ele aí. Pronto. Deixa ele apagado. Próximo. Vamos pra Black Clover. Se tivesse uma produção melhor. Ouso eu... Dizer que poderia disputar um brabíssimo. Mas vamos deixar ele aqui no bom. Mesmo com a produção. Mais ou menos. Tem episódios muito bons. Mas a grande maioria é produção de episódio média. Mas é o que a história traz. O que eles conseguem trazer ali naquele universo. Todo o sentimento de... De não desistir nunca. De superar seus limites. O desenvolvimento de muitos personagens. Sim, inclusive. Calma. Eu estou lembrando de muitos personagens aqui. Eu estou quase... Não. Me segura. Me segura. Tem muito personagem em Black Clover. E muito personagem que ganha destaque. Não é... Tipo... Não. A gente tem aqui alguns times. E aí a gente vai ter destaque nesse time. Tipo... Não. Tem vários times. E a galera vai ganhando destaque. Porque... Vai. Tem um personagem que ganha menos destaque do que deveria por enquanto. Mas vai ganhar ainda. Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui. Bonzinho. Noragami. Noragami. Nossa. Noragami é outro. Que a terceira temporada não veio. Noragami é bom. Quando eu penso em Noragami. Fala. Guto. Noragami. O que você acha? Noragami é bom. É bom. Tá aí o julgamento de Noragami então. Próximo. A gente vai pra... Nanatsu no Taizai. Nanatsu. Nanatsu a gente tem questões. A gente tem as questões... Problemas. A gente tem as questões... Problemas 2. Que tem mais uns problemas ali. E a gente tem questões do universo de Nanatsu. Universo ok. Poderes interessantes. Nível de força. É uma coisa que me atraía bastante quando eu assistia. Assim. Se a gente for considerar problemas e... Né? Problemas... Problemas grandes que estão dentro das obras. A gente abaixa isso aqui. Abaixa isso aqui. Né? Que estão dentro das obras de uma maneira... Um pouco mais... Um pouco mais de parabéns. Né? Como se existisse um personagem que dá parabéns pra um outro personagem que fez uma coisa terrível. Né? E a própria obra gostasse disso. Se a gente fosse considerar esse tipo de coisa, né? Eles nem estariam aqui sendo classificados. Mas vamos considerar todo o pacote. E... Médio. Médio. Próximo. Full Metal Alchemist. Brotherhood. Toda vez que eu vou pensar... Cara, mas... Full Metal é muito bom. É muito bom. Deixa aqui. Deixa aqui. Por via das dúvidas, vamos pro maior. Deixa ele aqui. Como um anime de outro mundo. Ele é... Deixa aqui. A sorte vai decidir. A sorte vai decidir. E eu não vou manipular dessa vez. Não vou manipular porque eu tô girando a minha cabeça e já não sei mais o que eu tô fazendo. Já não sei mais o que tá acontecendo. Eu tô ficando tonto mesmo. Onde ficou? Ih, eu não tô enxergando. Ih, tá dando teto branco. Teto branco. Mas ficou no outro mundo. Tá bom. Ele quis ficar ali. Quem sou eu pra julgar? Próximo. Eu queria até fazer isso de maneira diferente. Jojo, a gente não tem todos os Jojos aqui nesse negócio. E nem a gente tem todos os Dragon Balls. A gente tem o Super e o Z. O Super... O Super é fraco nesse nível? Não. O Super é médio. E o Z é bom? O Z é bom. Mas é bom. Agora, imagine que existe um outro anime aqui. Coloque pra minha edição, por favor. Que é Dragon Ball Clássico. Já coloca aqui direto no SS, anime de outro mundo. Que Dragon Ball Clássico é nível muito acima de Dragon Ball Z. É nível muito, muito acima de Dragon Ball Super. Acima de Kai. Acima de Super Heroes. Todos aí. Todas as coisas. Dragon Ball Clássico é um clássico, né? Tanto que ele nem chama Dragon Ball Clássico. E todo mundo se refere a ele como Dragon Ball Clássico. Porque ele é um clássico absoluto. É o pai de tudo isso aqui. Todos esses aqui. Talvez o Yu Hakusho um pouco menos. Mas todos esses aqui. Se não existisse Dragon Ball Clássico do jeito que é. Sequer seriam da maneira que são. Se Dragon Ball não existisse. Talvez esses autores nunca nem estivessem inspirados para criar suas próprias obras. E jamais teriam feito dessa forma. Claro, poderia ter tido outra obra no estilo Dragon Ball. Que surgiu e aí influenciou todo mundo. E essas obras, né? Mas entende? Entende o que eu quero dizer? E Jojo, a gente tem aqui como um anime só. E eu quero classificar cada uma das partes. Cada uma das partes. Começando aqui pela parte 5. Parte 5 eu fico com o médio. A produção boa. Mas eu acho que o jeito que é guiado, olhar a história, não encaixa tão bem. Vamos colocar as outras partes então? Parte 4. Coloca pra mim em Brabíssimo. Que é de longe meu Jojo favorito. E não só o favorito, mas como o que eu acho que é melhor, né? Que eu sempre separo essas duas coisas. Mas, né? Coesão. A gente já fez vários vídeos falando sobre como o Jojo parte 4 é incrível. Impecável. Então deixa ele ali como Brabíssimo. Não. Errado. Errado? Porque vamos pelo começo. Pelo começo. Jojo parte 1. Bom. Jojo parte 1 é bom. Jojo parte 2. É Brabíssimo. Brabíssimo. Agora a parte 3. Bom. Bom também. Bota a parte 3 bom aí do lado. E aí a parte 4 é melhor que a parte 2. A parte 4 vai ser um anime de outro mundo? Vai ser um anime de outro mundo. Vai ser. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Todo o pacote que o anime engloba. Vilão, protagonista, personagens, mundo, trilha, produção no grande geral. É verdade. O anime não tem uma coisa. Ele é inteirinho. Ele é redondo. Ele é, pute o chucu. É, eu sempre falo que o Josuke é muito bom. Que o Kira é muito bom. E o universo é muito bom também. E tudo é muito bom. Parte 4 como um SS de outro mundo. É isso. É isso que a gente tem. No final das contas. Nossa, categoria de lixo. Eu posso ter sido bonzinho demais com muita coisa. Os SS que a gente tem aqui, não retiro nenhum. Brabíssimo que a gente tem, não retiro. Bom, pra passar pro Brabíssimo, novamente o Unpuntman estaria lá. Naruto clássico dá pra passar pra Brabíssimo? Naruto clássico dá pra passar pra Brabíssimo? Dá. Tampa esse Naruto aí e bota o Naruto ali no final. Depoiszinho de Jojo. Isso. É, 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 é. É sim. Primeiro tempo. É sim. Clássico. Trilha. É visame chunin e tudo mais. Ok. Black Clover. Noragami. Takon Titan. Dragon Ball Z. Médio. Shippude. Borutinho que tá ali. Reborn. É isso. Deixem nos comentários o que vocês mudariam, o que vocês colocariam na de vocês. Principalmente das classificações mais extremas, né, de outro mundo e de lixo. O que vocês colocariam aqui, que eu não botei nada. Qual desses aqui mereceria o posto de anime lixo? Eu não sei. Até sei, talvez. Mas estamos com esses aqui. Um grande abraço pra vocês e até a próxima.